A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu aprendi a confiar e resolvi Me espelhar e descansar só em Ti Minha fortaleza só Tu és E eu me rendo aos Teus pés Quão grande é o Teu poder Oh Rei dos Reis A paz que eu pude encontrar Isso por nada não vou deixar Ela está só em Ti Oh Rei dos Reis Em minha fraqueza só Tu me fortalece Quando me perco Senhor, nunca me esqueces Não estás comigo Pra que eu possa sempre estar Só em Ti Só em Ti Só em Ti Só em Ti Eu aprendi a confiar Só em Ti Só em Ti Só em Ti Só em Ti Eu resolvi lhe entregar Só em Ti Só em Ti Só em Ti Eu aprendi Eu aprendi a descansar Só em Ti Só em Ti Só em Ti Eu aprendi a descansar 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 Em minha fraqueza, só tu me fortaleces Quando me perco, o Senhor nunca me esqueces, não Estás comigo, pra que eu possa sempre estar Sou em ti, sou em ti, sou em ti Sou em ti, eu aprendi a confiar Sou em ti, sou em ti, sou em ti Sou em ti, sou em ti, sou em ti Eu aprendi a confiar Sou em ti, sou em ti, sou em ti Sou em ti, sou em ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Now, now Oh, oh, now Yeah, now 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 Obrigado.